Mais cinco trechos de rodovias federais vão ser concedidos à iniciativa privada. Deverão ser duplicados mais de 2.200 quilômetros, que vão ajudar no escoamento da produção do país. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante a assinatura de contrato das rodovias concedidas no final do ano passado, que ligam Brasília a Betim, em Minas Gerais. A solenidade de assinatura do contrato foi no Palácio do Planalto. É o segundo lote rodoviário do programa de investimentos em logística a ter o contrato assinado. O lote é composto pelas rodovias BR-060, 153 e 262, que foi arrematado pela empresa Triunfo e abrange o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A concessão vai permitir que a empresa explore por 30 anos a infraestrutura e a prestação de serviço público nas rodovias e vai gerar investimentos de mais de 7 bilhões de reais. Durante a cerimônia, o governo anunciou ainda a abertura de editais para mais cinco concessões. O anúncio das novas concessões de rodovias foi feito pela presidenta Dilma Rousseff e abrangem os estados do Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso, mais 2.280 quilômetros de rodovias vão ser duplicados. O investimento de quase 18 bilhões de reais. Uma das concessões é a da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Apesar de já estar nas mãos da iniciativa privada, o prazo de concessão termina em maio de 2015. O governo pretende atualizar a infraestrutura, incluindo a extensão de obras até a linha vermelha, além de discutir a redução da tarifa. É estruturar os eixos do escoamento da produção brasileira, que possa se fazer de forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, através de estradas duplicadas que acessem rapidamente os portos brasileiros, descentralizando, inclusive, a exportação que não venha só pelos portos do sudeste, que é Santos e Paranaguá, e possa vir por portos também no nordeste e no norte do país. As outras concessões são as BRs 163 e 230 nos estados de Mato Grosso e Pará, BRs 364 e 060 entre Mato Grosso e Goiás, BR 364 entre Goiás e Minas Gerais, e BRs 476, 153, 282 e 480 entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff disse que as concessões vão ser feitas perante a manifestação de interesse do setor privado, e destacou a importância da medida. São todos muito importantes para que a gente eleve a competitividade da economia brasileira. Com isso, nós aperfeiçoamos a eficiência, nós garantimos uma gestão adequada, as empresas privadas têm essa capacidade de ter também uma grande contribuição no que se refere à gestão, e principalmente desses serviços que são associados à obra, porque também vão fazer gestão de toda a rodovia. Acesse o nosso site www.mato Grosso e Goiás.org